Quantos foram salvos pela graça do Senhor? O que não vai falhar é mais que o ar pra o meu respirar Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou Minha cruz, o meu pecado, Jesus levou, não há mais temor Me curou com salvação, que doce som, eterna canção Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou Graça maior que o meu passado, mais forte que a dor, paixão que transportou Amor maior que o meu passado, teu sangue escreveu, a graça já venceu Graça sublime, graça que insiste, graça que me salvou Graça incansável, graça infalível, graça que não me deixou Graça sublime, graça sublime, graça infalível, graça infalível, graça que não me deixou Graça salvação, graça insiste, graça infalível, graça nses Graça infalível, graça infalível, graça infalível, graça infalível, graça abençoa Amém